Glória a Deus, eu saluto a todos na paz do Senhor, a mim constitui uma alegria e nossa poder estar aqui com vocês, contribuindo um pouco, um pouquinho, nos nossos esforços tomando junto com vocês aqui, para efetuar esse trabalho maravilhoso, que é pregar a palavra do Senhor, e nesta oportunidade, ao ar livre, a fim de que alcance mais vidas, a fim de que as pessoas possam sentir o que o Espírito tem para elas, e de todas as benéficas que o Rei dos Céus nos proporciona, da qual eu, Wagner, tenho desfrutado juntamente com a minha família, e acredito que cada um que aqui está nesta tarde também desfruta das mais ricas e propiosas bênçãos do Senhor. Nós estamos hoje nesta tarde para dizer para você, amigo, querido, que essas benéficas do Céu não é só para nós, esse benefício que a salvação dá ao homem, e todos os benefícios decorrentes da salvação é para toda a humanidade, de modo que você pode ser alcançado bem como toda a sua vida, até porque a Lívia Sagrada diz que Deus deu o seu único filho pela humanidade. Bem, por isso eu quero ler um texto que é bastante sugerível para este momento, um momento como esse, que se encontra em Isaías, capítulo 61, versículo de número 1, quero compartilhar com você nesta tarde, que diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os conflitos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a leitura à prisão aos preços. Versículo 12, a preguar o ano aceitável do Senhor e o dia da vivança do nosso Deus, a consolar todos os trios. Meus queridos, amados amigos e irmãos, que nos vejo nesta tarde, Jesus Cristo é a promessa de Deus para nós. Jesus Cristo se manifestou trazendo salvação, até porque todos os registros sagrados diziam que precisavam de sangue, de sangue para que o homem pudesse purificar-se dos seus pecados. A Bíblia traz infinitos textos que a gente pode constatar na antiga aliança de que um momento específico iria nascer o Salvador. Para isso, este profeta messiânico, o profeta Isaías, ele vai nos trazer uma descrição bem clara de quais seriam as verdadeiras características desse Senhor, desse Salvador, desse ser imaculado sem pecado, mas ainda a forma de homem a se manifestar, trazendo salvação. A Bíblia vai intitular de Messias, o Salvador, aquele que resgata, aquele que salva, aquele que traz o homem a sua condição originária, ou seja, faz o homem ter paz, faz o homem ter alegria, faz o homem ter liberdade, levanta o homem do mundur e coloca aos pés do Senhor, trazendo a imagem do Criador. Bem sabemos, quando o homem pecou ali no Éden, gradativamente, constantemente, a cada passo que o homem dá agora a partir do Éden, ele se distancia do seu Criador. Ele começa um processo de descaracterização, ou seja, perca do caráter da qual ele foi criado. O homem começa agora, o homem começa agora a perder as suas características. E o Messias, Jesus, o amado que havia de se manifestar, traz todas essas características em si, em sua persona, em sua personalidade. Jesus traz a pureza do homem de volta, Jesus traz paz consigo, traz alegria, traz conforto, traz esperança, Jesus traz santidade para a humanidade. Quando Isaías fala que ele vem para libertar, é porque o homem está preso em características que não são as características que Deus criou o anão. Deus criou o homem para ser santo. Deus criou o homem para viver difíceis. Deus não criou o homem para viver de dor a fria. Deus não criou o homem para viver das grandes paixões incontentas. Deus criou o homem para ser equilibrado. Todavia, contudo, com o passar do tempo, o homem começa a perder essas características. E o homem agora não segue mais as descrições que o Criador colocou, inseriu em seu gênero. Agora, o homem, infelizmente, vive as suas próprias paixões. O homem agora é dado para o donario, o homem é dado ao abutério, à bebedeira, a toda sorte de paixões que faz ficar de longe do seu Criador. Há quem diga que essas paixões, que esses óculos, que esses institutos que amortecem a alma do homem, com o objetivo de trazer alegria, uma alegria momentânea, traz a liberdade, promove a liberdade, promove a vontade própria, muito pelo contrário. Todos esses óculos, esses anestésicos da vida, são características do aprisionamento da alma do homem. A água do tomaria, a benedícia, os vícios, o abutério, a prostituição, coloca o homem numa condição de escravo. Escravo das suas paixões. Da qual será réu de juízo, se não se converter a Deus. O bantueiro que tem de mão aqui, relata um trecho da Bíblia Sagrada, que se encontra em Matos capítulo 7, versículo 13 e 14. Que nos diz o seguinte, que nós devemos entrar pela porta estreita, porque lá é o caminho que conduz à perdição. E a própria Bíblia Sagrada vai nos dizer que não são poucos que vão entrar por eles. São muitas pessoas. Infelizmente, Deus não criou o inferno para o homem. Deus não criou o homem para a perdição. Deus criou o homem para o céu. Até porque o homem é a coroa. É a cereja boa da criação. Se a gente fosse fazer uma analogia à criação como um bolo, o ponto principal, o ponto crucial de qualquer artefato, de qualquer obra, seria a parte mais importante. De um bolo à cereja, o glacê, é o que mais aparece. Aquilo que está em evidência. da conquista do homem, dos governantes, dos reis, o que mais deve ter de ser o homem é a coroa de um corredor, de uma atleta, são os loucos, são as medalhas. Então, a Bíblia vai dizer que o homem é a coroa da criação. Deus tem o melhor para a humanidade se não fosse a criação. Deus tem o que ter dado o seu único filho para resgatar os homens. Deus dá o seu único filho para te resgatar, meu amigo. Para te salvar, você e a sua casa. Deus não criou a perdição eterna. Deus não criou o sofrimento. Deus não criou a angústia para fugir o homem. Tudo isso é resultado da desobediência humana. Tudo isso é resultado do mau comportamento humano. Mas, nessa tarde, quero trazer uma notícia para nós. Aquele que Isaías profetizou há muito tempo atrás. Aquele que Isaías vai dizer que ele vem trazer a liberdade aos filhos. a você que está aprisionado em suas paixões. Moveu céus e terra nessa tarde. Todas essas pessoas aqui que cantaram hinos foi para você. Deus nos trouxe hoje, nessa tarde, para falar ao seu coração que tem verdade para você e a tua casa. Tem salvação para a tua casa. Aleluia. A tua alma aflita, comprita com muitos problemas da vida. Pois a vida humana se resulta disso mesmo. Nós somos hábitos, nós somos exímens, procuradores de problemas. Mas eu tenho solução para você nessa tarde. Eu tenho alento para você nessa tarde. Jesus quer te salvar. Jesus, ele quer trazer paz para a sua alma. Jesus quer fazer você sorrir novamente. Não esse sorriso de fachada, mas a alegria do Espírito Santo. meu amigo, minha amiga, olhe bem. Há apenas dois caminhos, diz a vida. Como já proferi hoje aqui, a porta estreita e a porta larga. A liberdade é pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas Deus, ele quer te salvar. O pecado que hoje impera em sua casa, o pecado que impera na sua vida, Deus quer dar um baixa. Deus quer pôr o limite. Deus quer fazer a alegria do Espírito em sua vida, na sua casa. Então, se converta, Deus. Se converta a Ele. Eu, a muito tempo, sofria muito com a solidão que é típica nossa. eu era um homem muito solitário, mas nunca mais me senti sozinho quando o Espírito Santo de Deus passou a me possuir e a habitar dentro de mim. E isso não fica apenas comigo no meu interior. Isso é emana para fora de mim. E de modo, a afetar a minha casa, o meu lar, a minha esposa, os meus filhos. os meus amigos, os meus vizinhos. De modo que eu te pergunto nessa tarde, como é que está a sua vida pessoal, a sua vida com os amigos, a sua vida familiar, se não vai muito bem e os que andam basta hoje e trazer paz para a sua vida. Deus quer te salvar. você é importante para Deus. Deus tem paz para a sua vida. a paz que Deus vem ao perecer àqueles que vêm do bom trato, àqueles que vêm com trigo de coração, cheio de arrependimento, consciente de que é pecador. Todos esses encontram com a língua no nosso viador, no nosso Deus. Amigo e amiga, o tempo da salvação é hoje. A liberdade ela deve acontecer nesse exato momento, no momento em que nós temos o contato com a palavra. Nós não devemos deixar em voz alguma para amanhã e para depois, como se nós fossemos senhores de nós mesmos, como se nós tivéssemos controle do nosso eu, como se nós tivéssemos controle do futuro, das nossas vidas. Quantas pessoas nesse exato momento que já tiveram a sua vida aceitada por diversos motivos, por diversas condições, acidentes de trânsito, acidentes com a saúde, cardiovasculares, problemas respiratórios, tantas pandemias, tantos problemas que acontecem hoje com a saúde humana, que pão de pé em rodeia, não é momento para deixar para amanhã. A salvação é hoje. A salvação ela acontece nesse exato momento. No momento em que Jesus diz a você por meio da palavra, isso não sou eu que estou dizendo, é esse estou a porta em barco. Se você ouvir a minha voz, são essas palavras, o terror da palavra do Senhor é justamente esse, é a descrição do texto, é a descrição textual da palavra de Deus, é a aplicação da palavra de Deus, não é outro momento, não tem poesia, não tem efeito, eu ouvir a palavra, toda hora que alguém se levanta para falar da palavra, é Jesus matri com os corações, este estou a porta em barco, quero dizer a você, se você abrir a porta, Jesus vai entrar no seu coração, e vai fazer morada, e você vai ser com ele e ele contigo, de todos, de todos os benefícios, aleluia, quer saber de todos os benefícios que está posto a mesa do Senhor, proposta por meio da liberdade que Isaías profetizou, você não imagina o que é sentar a mesa do Senhor, que é sentar a mesa com o Senhor, e pensar que está ricas e copiosas bênçãos, lá tem paz, lá tem alegria, lá tem alento para a sua alma, ou coisa difícil é ter tristeza na alma, ou coisa difícil é ter uma alma conflituosa, mal resolvida, uma alma triste, uma alma cheia de problemas, uma alma que não tem paz consigo mesmo e no ambiente que se encontra só gera conflito, você já parou para pensar que em todo o ambiente social que você está, você só promove conflito, você só promove dissensões, pois bem, sente a voz com o Criador, aleluia, vem seriar com Ele, porque Ele tem muita coisa para te oferecer, aleluia, lá no céu quando nós assinamos com Abraão, Isaac, Jacão, uma mesa preparada que está para a igreja, lá será pleno, mas Cristo se manifestou para nos apresentar um povo nos céus e nessa tarde nós temos aqui a ousadia do Espírito Santo para dizer que se você aceitar a Jesus como Senhor e o suficiente Salvador, você vai começar a desfrutar de tudo como nós estamos apresentando agora, nesse exato momento, meu querido amigo, louvado seja o nome do Senhor, Jesus te ama, Jesus te ama, louvado seja Deus, veja, você parou para pensar, aleluia, que hoje é tarde, sábado como hoje, Deus estaria falando ao seu coração, Deus estaria movendo os céus e terra para te chamar, para dizer que Ele quer você com Ele, que Ele quer habitar no seu coração, é você mesmo, não é outro, não é outra pessoa, é você mesmo, aleluia, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer alegria, louvado seja Deus, Ele quer restaurar aquela família destruída, Ele quer restaurar o seu relacionamento com os seus pais, veja que filho com mau relacionamento com os pais, não consegue resolver nada da vida, não consegue fazer nada da vida, primeiro mandamento com promessa, bom relacionamento com Deus, bom relacionamento com os pais, no temor do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, você já parou para pensar porque que a sua vida conjugal não vai nem, aleluia, você não consegue se resolver, você não consegue ter uma vida de paz com a sua esposa, com suas ex-esposas, com seus filhos, Deus quer restaurar tudo isso, se a salvação em Cristo Jesus, profetizado pelo profeta Isaías, me pegou eu, Wagner, no charco horrível de lodo e me restituiu a condição originária e Ele continua a me santificar constantemente, gradativamente, Ele pode fazer mesmo na tua vida, aleluia, em toda forma de relacionamento, seja o relacionamento com os pais, seja o próprio relacionamento com Deus, seja o relacionamento com os filhos, se você aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador da comida, pode ter certeza que Ele vai restituir tudo o que você perdeu, porque Deus, Ele é Deus, aleluia, e quando Ele opera, nada pode escapar das suas mãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o nosso Deus, Ele tem poder, todo poder está nas mãos do nosso Deus, escapa com a tua vida, aleluia, Deus quer te livrar, Deus quer te trazer salvação, aleluia, desde quando você está nessa condição, e até quando você vai se permitir estar nessa condição de escravo, Deus não te chamou para ser escravo, Deus não nos chamou para ser escravo, Deus nos chamou para ser livre, aleluia, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, louvado seja o nome do Senhor, você já experimentou a liberdade de ter poder de decisão, pois tem o primeiro poder de decisão que Deus proporciona hoje para você é se levantar, e dar o primeiro passo em direção a Cristo, é para você determinado, é para você, você consegue visualizar a cruz do Calvário nesse momento? Você consegue visualizar que Jesus se aproximou um tanto da humanidade de você, meu amigo, ele se aproximou tanto de mim, de todos que estão aqui hoje nessa igreja, e de todos que estão ouvindo, foi de todos nós que ele se aproximou, ele se aproximou tanto de nós, mas tanto, com tanto amor, que a única coisa que sobrou para nós, é dizer Jesus eu te aceito, porque até os nossos pecados ele tomou sobre si, não há mérito humano na salvação, porque não sobrou nada para nós, a não ser dizer Jesus, eu sou pecador, hoje eu te aceito como meu salvador, aleluia, eu te aceito Jesus como meu Senhor, escapa com a tua vida, pare de se permitir ser escravo do diabo, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e a condição humana sem Deus, é uma condição de escravo, a condição do homem sem Deus, é uma condição de fechamento social, é uma condição de capacho, olha para as suas ações, olha para a sua condição, jovem, olha para a sua trajetória, o que que você conseguiu fazer da tua vida até aqui? Deus tem muita coisa para a juventude, além do que você imagina, além do mundinho que você imagina, Deus quer levantar jovens, homens e mulheres, corajosos para pegar o pregado do evangelho, para possuir os melhores lugares da sociedade, mas a gente pode olhar para você, qual tem sido o caminho que você tomou, e os resultados que você tem correndo até o campo, para você homem e mulher de meia idade, qual tem sido os resultados práticos com relação à sua vida profissional, com relação à constituição familiar, realmente, imagine, Deus constituiu um homem para isso mesmo, olha para você, caindo de você, você acha que Deus constituiu um homem para viver assim, numa condição de constante frustração, não meu querido, de cada criança que nasce no mundo Deus tem um plano maravilhoso, e certamente eu quero dizer para você sem medo de errar, desde quando você nasceu Deus tem um plano para a prova também, Deus tem um plano para você, mas infelizmente olhe para você, você nas regras da sua vida, olhe e analisa o que você tem feito na sua vida, aleluia, o que você tem feito na sua vida, mas Deus como é infinito e eu não consigo mensurar essa profundidade, eu não consigo mensurar a profundidade das misericódias, eu não consigo mensurar a profundidade do amor de Deus, Ele quer anular tudo de errado que você fez até então, e quer fazer com que você se realice como pessoa, quer te dar um novo nome, a sociedade ela vai te olhar de forma diferente, a sociedade vai te olhar de modo respeitoso, porque o fim de Deus não pode ser tratado de qualquer forma, aleluia, tudo de errado, todos os pecados praticados por você até então, Deus quer passar uma borracha, a escravidão que você viveu até agora, Deus quer anular, e traçar uma nova trajetória da sua vida, e diz o que a partir de agora, você é dele, e o que Ele vai fazer com os filhos dele na sua vida, jovem, homem de meia idade, adolescente, Deus tem tênis maravilhosos para você, todo o tempo perdido, todo o sofrimento, toda a angústia, Deus quer restituir toda a sua vida, e é o que eu já tinha se repito, a salvação é agora, não é depois, o caminho da salvação, Ele encontra você nessa tarde, trazendo um banquete, trazendo uma mesa preparada, não de ouro e prata, nós não estamos aqui pregando ouro e prata, nós estamos aqui pregando salvas, nós estamos aqui pregando a paz que você precisa, a paz que o seu lar precisa, porque quando ouve uma mulher aceita Jesus como salvador, na casa dele a paz é produzida, na casa dele, quando ele chama Deus para habitar o seu íntimo da sua alma, ele passa a ser luz do mundo e a sua casa passa a ter paz, o seu relacionamento, ele de forma geral, um relacionamento amoroso, as pessoas terem o prazer de estar com ele, as pessoas terem o prazer de ouvir a palavra de Deus por meio dele, essas são as pessoas que tem paz, essas são as pessoas que tem alegria, e os problemas da vida eles vão caminhar com você bem perdido, porque eu também tenho problemas e todos que aqui estão também tem problemas, mas eles são incapazes a partir de quando nós encontramos a Cristo, os problemas da vida são incapazes de buscar ou minimizar a alegria que o Espírito Santo produz dentro de nós, então nós passaremos a ser um solucionador de problemas, nós passaremos a resolver todos os problemas, nós não seremos mais um problema social, nós não seremos mais um problema para a comunidade, nós não seremos mais um problema para a nossa família, nós seremos um agente solucionador de problemas, então eu acredito nessa tarde a palavra para você Deus veio trazer liberdade para você, Cristo se manifestou trazendo salvação, salvação por meio da liberdade e com a liberdade você tem liberdade de assentar na mesa com Cristo e gozar e jufruir de todas as benécias que o reino de Deus tem para oferecer, isso não é só para mim, isso é para toda a sociedade, isso é para toda a humanidade, não tenha perigo, Jesus te ama e quer te salvar, vem, o momento é agora, não tem como deixar para depois, Jesus te chamar, Jesus te chama, mas cantando de mim aquele maravilhoso que eu chorava quando eu me converti a Cristo e ficava me perguntando por que que tu me amas, oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois desejo te salvar, não sei explicar, meu querido, por que Jesus me ama tanto, por que Deus me ama tanto, por que Deus ama todos esses que aqui estão, e por que Deus te ama tanto, não tente consertar a sua vida, ele te ama do jeito que você está, venha, porque quem vai mudar, você pode mudar a sua vida por si mesmo, porque o projeto para a sua moldura está pronta desde muito tempo, quem vai te mudar é Jesus, quem vai te santificar é o Espírito Santo, então venha como está, porque ele vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, louvado seja o nome do Senhor, Deus, eu repito, não canse de repetir, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida, glória a Deus, Deus tem um plano maravilhoso para todos nós, aleluia, glória a Deus, não deixe para amanhã, não deixe para depois, aleluia, venha para Jesus, cadê você, meu querido, cadê você, minha querida, Deus precisa de você, Deus quer em você, você é importantíssimo para Deus, cadê você, a sua alma é importante para Deus, não importa que você fez o que faz ou o que está fazendo, venha para Ele, não deixe para amanhã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, venha para a Cristo, venha para Jesus hoje, Deus Ele adorou, meu querido, não fazemos aqui sensação maligna, mas hoje, nós temos o privilégio de termos um misericordioso entre nós, da bola de assumir a profissão de advogado, hoje, Ele se posiciona diante do Pai e vai interceder por nós, nos perdoando, mas haverá um dia, meus queridos, que esse que hoje é advogado será juiz, e a Bíblia Sagrada diz que o juízo de Deus não tem misericórdia, não tem misericórdia, e existe um tempo, nós estamos nesse tempo, no tempo de receber a salvação, de graça, pela graça, sois salvos, aleluia, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, então haverá um dia que não haverá misericórdia, que não terá misericórdia, mas hoje você tem todo o tempo, você tem toda a liberdade de correr aos pés de nosso Senhor, você tem toda a liberdade de correr e se arreviar perto de Deus, comprido de coração, aquebrantado de espírito, e reconhecê-lo como seu Salvador, esse Jesus, ele morreu na cruz, uma das piores mortes que a humanidade pôde presenciar e conhecer até agora, foi a morte de Deus, ele foi submetido ao tratamento degradante, ao tratamento moral humilhante, ele foi submetido a tortura, é como se os homens daquela época tivessem perdido a consciência para poder afligir tanto o nosso Mestre, ele perdeu o senso de humanidade para açoitar tanto Jesus, para fazer ele sofrer tanto, para ter tanta indiferença, tanto escarne pelos seus seres humanos, mas ainda ele não desistiu, já passaram por mais de dois mil anos e quero dizer que ele ainda não desistiu de nós, ele ainda está entre nós, ele ainda levanta homens e mulheres compromissados com a sua palavra, com a feracidade da palavra, pessoas que se preocupam com a alma ainda do homem, independente de rótulos, independente de posição social, social, esse é o sentimento que Deus coloca em nossos corações, é esse que Deus coloca em nós, para que venhamos falar do seu mundo de amor, para que venhamos apresentar todos esses textos maravilhosos que foram apresentados aqui por meio da palavra, por meio dos índios, para que você não tenha nem uma desculpa, ao homem que ouve a palavra de Deus, pela clareza e simplicidade textual, é para que ninguém tenha desculpa naquele dizer, eu não entendi o que o pregador falava, eu não entendi muito bem aquela parte do texto, a palavra de Deus ela é maravilhosa, e ainda temos um escape, aquilo que eu não consigo expressar e que os cantores não expressaram pela nossa limitação humana, o Espírito Santo ele vai e se insere dentro de você por meio da palavra e faz você compreender a vontade de Deus acerca da sua vida, então não deixe para amanhã, não deixe para depois, a salvação é hoje, a liberdade de Cristo Jesus é hoje, Jesus te ama e quer te salvar, que Deus em Cristo abençoe a todos, eu espero que você tome uma posição, eu espero que você não deixe para amanhã, pois a salvação ela é hoje, eu espero que você se desvencie de todos os problemas, de todas as paixões momentâneas que você tem e compra para Cristo o mais rápido possível, essa é a sugestão de que quem conhece os dois caminhos, quem conhece os dois caminhos sugere presta para quem ainda não conhece, porque primeiro que você pode ter paz em si mesmo, segundo você pode escapar do fogo do inferno que é para baixo, Deus de todos que estão ouvindo essa palavra, Deus não quer que você seja condenado, Deus moviu os céus e terra para você ser salvo, que Deus em Cristo vos abençoe.